Desde que a velocidade máxima foi reduzida nas grandes vias, as mortes no trânsito diminuíram 21% em São Paulo. Só de ciclistas, foram 34% menos mortes. Alguns candidatos insistem que a redução de atropelamentos e colisões não está relacionada com a redução dos limites de velocidade. Chegam até a defender a volta de limites de 90 km por hora. Decidimos, então, mostrar a você o que aconteceria se esses candidatos fossem atingidos por um automóvel nas seguintes velocidades. Marta Suplício será atropelada a 90 km por hora. João Glória será atropelado a 70 km por hora. Tarru Somano será atropelado a 50 km por hora. Tarru Somano será atropelado a 50 km por hora. Ressuscitamos Marta Suplício para ser atropelada a 30 km por hora. A 30 km por hora dá tempo de parar. Reduzir velocidades salva vidas. Nenhuma morte no trânsito é aceitável. Ressuscitamos Marta Suplício Impulso Marta Suplício A 30 km por hora dá tempo de entrar. Ressuscitamos Marta Suplício A 30 km por hora dá tempo de entrar. A 30 km por hora dá tempo de entrar. Bajar Ressuscitamos Marta Suplício